marcadorzão no centro do vídeo abastecido de tinta é sinal que estamos chegando para mais um conteúdo aqui nesse canal galera canal Wilson Souza e eu sou Wilson chegando com mais um conteúdo aqui no canal olha só uma palavra em inglês né é Wilson chegando rapidinho em inglês né mas antes eu gostaria de pedir a você né que não é inscrito ainda se inscreva no canal deixar o seu like ativar os seus notificações para quando eu portar um conteúdo aqui você ser notificado compartilhar comentar e por aí vai tá certo vamos aqui ó uma palavra em inglês vamos aqui a sua pronúncia e em seguida nós descobriremos qual o seu significado no português repara aqui ó uma palavra em inglês vamos agora aprender a sua pronúncia e em seguida você vai aprender qual o significado dessa palavra em português tá certo? bom vamos na pronúncia a pronúncia dessa palavra olha lá colaquite 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 ah o né colaquite não não os colaquite tem um acento né mas não é colaquite A palavra é reta, direta. Kolaquite. Kolaquite. Então, é a pronúncia dessa palavra. Aí tem alguém que pode também levantar o cinto de agrumento. Ah, isso, né? Collecte, não. Não, você tem que aprender pela pronúncia. A pronúncia lá dos, sei lá, dos americanos. Você vai aprender através dos filmes aí, né? Porque você vem ele pronunciando, né? Aqueles, né? Aqueles pessoas idosas, né? Aqueles filmes são os idosos. É mais engraçado ainda, né? Os idosos, a idosa, né? Falando esse sotaque aqui, essa palavra, né? Kolaquite. Kolaquite. Então, tá aí. Já aprendemos a pronúncia. Vamos ao seu significado no português. Qual o significado dessa palavra no português? Dela vai se originar, né? Outra palavra. Então, no português significa coletar. Colecionar. Coletar. Colecionar. Bom, esse foi mais umas rapidinhas. Essas foram mais umas rapidinhas do Wilson de hoje. Então, esse foi mais um conteúdo. E essas foram mais umas rapidinhas. Tá certo? Mas, antes, eu gostaria de reforçar aqui, né? O convite outra vez. Vocês aí, que não são inscritos, ainda estão chegando no canal. Ah, o Wilson não vai escrever no seu canal, tá? Não, inscreva no canal. É isso aí. Pode escrever mesmo com vontade no nosso canal, né? É nosso. O canal é nosso aqui. Infelizmente, se não fossem vocês, eu não conseguiria fazer, né? Esse canal. Esse canal depende de vocês. Então, vão escrever aí, ó. Sei lá. Um milhão de inscrição aí. Assis diariamente. Pronto. Vamos botar esse canal lá em cima. Um forte abraço e favor.